O maior evento esportivo do planeta, através da tela da Record. Olimpíadas de Londres 2012. Aqui dentro do Parque Olímpico, milhares de atletas vão testar os limites do ser humano. No dia 27 de julho, este estádio vai receber a grandiosa e emocionante cerimônia de abertura. 190 milhões de brasileiros ligados nas Olimpíadas através da Record. Exclusivo. A mais alta tecnologia em transmissão de TV. Tá na Record, tá com o Brasil.